Mexe na bola o Viola, foi autorizado pelo juiz da partida. Ajeitou de novo o Viola. O Vasco busca o empate, o Flamengo vence por 1 a 0. Expectativa do torcedor do Vasco em todo o Brasil. Viola, autorizado para a cobrança. Júlio César vivendo um grande momento no meio do gol. Viola, pra bola, bateu. Gol do Vasco! Viola, número 9! Aí tira a camisa, vai comemorar com a torcida. Essa camiseta ali da torcida, jovem do Vasco, Viola. Faz a festa, empata a jogo, é o quarto dele no campeonato. Um empate importantíssimo para o Vasco na caminhada rumo ao título. Goleiro para um lado, bola para o outro. Viola vai ganhar cartão vermelho. E o Reinaldo expulsa o Viola. Olha, é um problema muito sério. Nós já tivemos essa situação vivida anteriormente. A FIFA regulamentou que o jogador que tirasse a sua camisa seria advertido com cartão amarelo e não com cartão vermelho. Eu particularmente fui contra, achei que não caberia. Mas há uma decisão da FIFA, está na regra do jogo, está no texto, de que o jogador, ao tirar a sua camisa, ele deve ser advertido com cartão amarelo. Ele não exagerou, ele não subiu no Alambrato, que não tem nem no Malacanã, não pulou, não foi para trás do gol. Puro e simplesmente ele tirou a camisa. Errou o Reinaldo Riva nessa situação. E logo depois da comemoração, o próprio Edilson, que também já sofreu punições por ter tirado a camisa no Campeonato Carioca, foi lá lembrar o árbitro que deveria ser punido o Viola. Portanto, está expulso o Viola por esta comemoração que você está vendo aí. Sobre a pressão exercida pelo Edilson, sobre o árbitro, relatado agora pelo Renato, foi uma orientação do banco de reservas do Flamengo, que começou a gritar, olha lá o Viola sem camisa, olha lá o Viola sem camisa. O Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. O Viola continua. O Pond de Joel quase que a reserva. Presta atenção. Pênis, eu vi o Beto e eu vi o Reinaldo em cima do juiz. O João está reclamando exatamente da informação que já trouxe o Eric, né? O pedido do banco de reservas do Flamengo para que o Edilson, o Beto e o Reinaldo fossem alertar o Reinaldo Ribas. Mas o Viola está expulso, José Roberto Ratti já disse para você, a orientação da FIFA é a punição, sim, mas com o cartão amarelo. O Viola não tinha cartão amarelo, portanto, está errado o juiz do jogo. É, repetir aquilo que eu já disse, a pressão, o árbitro é importante. As pessoas pensam, né, que o texto da regra, o regulamento do jogo, é uma coisa que você tem que estar permanentemente com ele na cabeça. Eu que trabalho, bom, agosto, na televisão, comentando sobre arbitragem, eu leio quinzenalmente a regra por isso. E o árbitro deve ter ficado na cabeça com o texto anterior, que era uma recomendação da CBF de expulsão. Já foi alterado, já está no corpo do texto do livro de 2001, e isso é um erro do árbitro que prejudica a equipe do Vasco. Não, eu tenho certeza que não foi um erro intencional, óbvio, claro, mas há um prejuízo, porque seria cartão amarelo. Só para esclarecer mais uma vez, se ele tivesse tirado a camisa, tivesse ido lá, do lado de lá, pulasse no fosso, enfim, criasse alguma outra situação também passível de cartão amarelo, aí sim o cartão vermelho seria correto. Mas, nesse caso, foi só tirar a camisa. Viola está dizendo que não vai falar. Viola saiu dizendo que não vai falar. E a Sudérgia aqui demonstrando preocupação por mais esse atraso no jogo, por causa da luz. Um trabalho de longo tempo, eu acho que uma comemoração, uma coisa normal, justa, onde que todos os jogadores fazem, jogadores europeus, aqui no Brasil já foi feito, e o rapaz estragar o espetáculo dessa forma, não é justo, não é justo. E... 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 Obrigado.